O que é a utilização da Wikipédia nas universidades? O meu pensamento vem um bocadinho a complementar aquilo que já foi dito. Portanto, achei que não deveria tentar repetir aquilo que iam ser as apresentações anteriores. Eu utilizo a Wikipédia como o melhor local para ter um acesso rápido a alguma coisa sobre a qual não sei nada. E depois, obviamente, vou à procura de outras fontes. Em termos de uso da Wikipédia, obviamente, eu uso da maneira que estava a dizer. Certamente, acho que é viável que qualquer estudante universitário ou qualquer professor universitário que possa usá-la também nestes moldes. Mas acredito que também algumas das questões que já foram levantadas aqui hoje, e acho que há pessoas na sala que já tentaram, efetivamente, fazer com que isso fosse uma realidade, passe, obviamente, também pela criação de conteúdos e podermos pensar se o teste escrito que todos temos até hoje como um modelo de avaliação preferencial no sistema de ensino, se continua a fazer sentido, se podemos passar para outras ferramentas. E é por aí a ideia. Portanto, seria mais pensarmos em que mundo vivemos para perceber se faz ou não sentido se a Wikipédia... se devemos utilizar mais a Wikipédia para aprender. Estamos no século XXI, toda a gente sabe. Mas, acima de tudo, e foi interessante ver a primeira apresentação, que focava, obviamente, a questão das pessoas. Certamente a Wikipédia também vive por causa de pessoas, obviamente, com uma tecnologia que potencia as pessoas poderem criar coisas, mas as coisas vivem das pessoas, vivem da honestidade de cada um de nós, vivem daquilo que nós achamos que deve ser o nosso papel no mundo em que vivemos. Portanto, o mundo de hoje é marcado de pessoas, de tecnologias, internet, sem dúvida. Porque, essencialmente, temos a questão de termos cada vez mais aparelhos móveis que fazem com que o mundo 2.0 seja um mundo em que as pessoas estão sempre conectadas. Portanto, temos que tentar refletir. Esta é uma realidade, acho que inegável. Obviamente, desculpem lá estar-vos a dizer banalidades. Obviamente, cada vez mais, todos nós estamos na web 2.0, que é uma das coisas muito interessantes. em que passamos de uma fase em que a internet era um bocado continuar do mundo 1.0, ou seja, eram as entidades que ditavam as regras anteriormente, continuavam a colocar conteúdos e nós limitávamos a ir buscá-los. Agora, todos nós podemos criar conteúdos. Obviamente, começaram a nascer as wikis, os blogs, cada vez mais há gente a ir ao YouTube e também a fazer uploads de vídeos. Cada vez mais a comunidade do Facebook cresce e é interessante notar que até as próprias idades das pessoas da comunidade também estão a crescer. já não são só... A comunidade maior do Facebook já não é das pessoas dos teenagers, não. Já é de pessoas com mais de 30 anos e algumas até bastante mais. O Twitter é certamente, provavelmente, a minha ferramenta preferida hoje em dia, onde eu vou buscar muita informação. É uma ferramenta fantástica. Obviamente, temos que saber filtrar as coisas e depois podemos ir atrás de informação. Mas, acima de tudo, vivemos cada vez mais em comunidades. Mas isto faz que as pessoas também sejam cada vez mais conhecedoras do que é a sua realidade, daquilo que nos rodeia e seja cada vez mais um hábito sermos bons a escrutinar aquilo que achamos que é bom, que é mau, que nos interessa, que não nos interessa. Portanto, cada vez mais, também confiamos naquelas pessoas que são iguais a nós. Deixamos de confiar tanto, se calhar, nas organizações que até há uns tempos atrás dizíamos uma coisa e nós confiávamos e passamos a ter acesso à informação de pessoas como nós. E cada vez mais acreditamos mais nelas do que naquilo que o hotel ABCUD nos diz que é fantástico, mas se calhar nós confiamos mais no que nos dizem as pessoas como nós no TripAdvisor. Isto para várias coisas. Portanto, também estamos cada vez mais a tomar decisões na web. Podemos não fazer compras na web, não estar a aumentar, mas as decisões cada vez mais tomámos-las na web. Portanto, chegamos no que é que deve ser a aprendizagem 2.0. A aprendizagem 2.0 para mim deve focar-se, obviamente, nas pessoas. Obviamente também no seu ambiente, ou seja, como é que as pessoas vivem. O que é que é o ambiente em que as pessoas estão localizadas. Obviamente nos objetivos. Porquê é que eu não hei de fazer um programa de educação baseado em banda desenhada para adultos que não leem relatórios de 30 páginas? O que me interessa a mim é que a mensagem passe. Então, se calhar eu tenho que perceber quem são as pessoas e como vivem para perceber como é que eu consigo atingir os objetivos e não pensar que aquilo que eu sempre fiz assim devo continuar a fazer ou então aquilo que eu acho é verdade absoluta. Se calhar não é. Focos nas pessoas. É preciso ouvir, 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 ouvir. E depois tentar, obviamente, permitir que as pessoas possam avaliar em que é que aquela formação lhes contribuiu para o seu futuro. É preciso avaliar os contributos da formação. Mas então, lá está. Se focamos nas pessoas, estamos fartos de ouvir falar do centrar a educação na pessoa que está como aluno. Mas, se calhar, ainda houve poucas mudanças nisso, ok? O processo de Bolonha defende claramente isso. Mas é preciso fazermos todos nós, e eu faço todos os dias, tento fazer o meu melhor, de pensar se aquilo que estou a fazer está a ser correto e se está a atingir objetivos. Porque, cada vez mais, também, nós aprendemos na web. Eu trago isto, o e-learning, não com aquele conceito de dizer cursos na web, mas sim, a aprendizagem que eu faço todos os dias na web. Usando, lá está, o Google. Claro, é o primeiro sítio onde eu vou quando quero saber de alguma coisa que não sei. Ou, às vezes, até de algumas coisas que sei. Vou procurar mais informação usando o Google. E, obviamente, como disse de início, a primeira página, o primeiro link que geralmente aparece no Google, é da Wikipedia. Então, lá vou eu, à Wikipedia. Ou à Wikipedia em português, por isso, desculpa. Portanto, qual é o ambiente em que hoje vivemos? É um ambiente marcado pela mudança. E esta mudança é cada vez mais rápida. E, portanto, causa-nos cada vez mais incertezas. Como é que eu sei o que é que vou precisar de estudar? Amanhã a minha vida pode ser completamente diferente. Como é que eu sei hoje que vou estudar estes conteúdos e que vão ser outros? E, então, tenho que ser cada vez mais flexível. Eu tenho que conseguir estudar cada vez mais aquilo que me faz falta. Mas as organizações também têm que conseguir ser cada vez mais flexíveis para conseguir que eu possa chegar a ter talento, criatividade e não me limite a seguir mapas. Consiga criar os meus próprios mapas. Porque estas são as pessoas que fazem a diferença. Porque aquilo que nós fazíamos, trabalho repetitivo, se calhar algum, cada vez mais é feito por computadores. E depois, apesar de um antigo Ministro da Economia achar que nós podíamos concorrer com mão de obra mais... em termos de mão de obra mais barata, com países em que, efetivamente, essa mão de obra realmente é bastante mais barata, se calhar há tarefas que eles fazem-nas e vão fazê-las melhor do que nós. E se nós somos substituíveis, certamente, se é por questões de dinheiro, vão preferir pessoas mais baratas. Portanto, nós temos que conseguir aquilo. E, então, temos que criar modelos de ensino alinhados com as necessidades das pessoas e não alinhados com aquilo que sempre foi a tradição de dizer isto foi assim, eu sou professor, acho que isto é assim. Não, se calhar tem que ver quais são as necessidades das pessoas que precisam, obviamente, de acesso cada vez mais imediato a este conhecimento e de fácil acesso. Chegamos, então, ao conceito da eutagogia que é eu saber aprender por mim próprio. Eu consigo ser uma pessoa denominada self-determined learner. Ou seja, eu posso também ser responsável pelo meu ensino. Então, são pessoas que proativamente sabem que têm que aprender e vão aprender. Sabem fazer o diagnóstico das suas necessidades. São pessoas que conseguem estabelecer objetivos. São pessoas que conseguem identificar quais os livros que devem ler. Quais os vídeos do YouTube que devem assistir. Quais os outros recursos que devem andar à procura. E que depois conseguem criar estratégias de aprendizagem. E, se calhar, eu até posso definir que, da mesma maneira que uma pós-graduação acontece às sextas, ao fim da tarde e aos sábados de manhã, eu vou dedicar sextas, ao fim da tarde e sábados de manhã para aprender aquilo que tenho necessidade de aprender. E, obviamente, que depois é que está A Wikipédia é um bom modelo para eu avaliar aquilo que sei ou não. Se eu colocar lá o fruto da minha aprendizagem, se calhar vou conseguir receber dali alguma avaliação daquilo que aprendi ou não. Qual é o papel das organizações? Acredito que as organizações e universidades ou entidades ligadas à formação passam muito por conseguir envolver as pessoas no que é o ensino, a aprendizagem. Se calhar, em vez de procurarmos exterminar os alunos que andam a copiar da Wikipédia ou a copiar teses de mestrado, temos que os incentivar de tal maneira que eles nem pensem em fazer isso porque tenham gosto em fazer coisas suas. Aquilo que estava a ser dito anteriormente. Temos que criar paixão pela aprendizagem. Esse é o objetivo e acho que é o nosso grande papel. Porque o tempo que nós sabíamos tudo e que era uma vergonha admitir que não sabíamos alguma coisa, já passou. Portanto, temos que promover e proporcionar recursos às pessoas. Ajudar a encontrar caminhos. Portanto, temos que colocar as pessoas a acharem que nós somos também parceiros interessantes para aquela aprendizagem que elas querem fazer. E se calhar, uma coisa é eu estudar sozinho e depois reunir-me numa universidade para discutir com os meus colegas aquilo que é o meu conhecimento que eu próprio fui à procura e não aquilo que o meu professor me disse e que eu decorei e depois consegui pôr num teste de escolha múltipla. Portanto, dizendo tudo aquilo que o professor acha que eu devia saber. Pronto, estamos então focados nas pessoas que têm que aprender para a vida. E que também é interessante vermos aqui o conceito que o Daniel Pink, no último livro que escreveu, no Drive, fala da motivação 3.0. Esta já vai um bocadinho mais à frente que a web. Que passa por cada vez mais nós sermos motivados a termos algum grau de autonomia para trabalharmos ou para estudarmos. Sentirmos que percebemos mais sobre um determinado assunto mas acima de tudo sentirmos que fazemos algo que tem valor, que há um propósito. Porquê é que eu estou a aprender isto? Porque isto me faz falta, é alinhado com as minhas necessidades. Então, certamente, faz sentido eu estar a aprender por aqui. Lá está o conceito do sharing knowledge em vez de o levar com aquele conhecimento que eu acho que é importante. Portanto, eu tenho é que decorar isto. Não, se calhar temos que construir conhecimento. Baseados, obviamente, nunca reprimir a curiosidade. Porque aprender é natural. Todos gostamos. Ainda antes, se calhar, de gatinhar, já queremos aprender algumas coisas. E depois, quando gatinhamos aí, já ninguém nos para. Então, quando começamos a andar aí, nós, certamente, vamos passar maus bocados, mas foi uma aprendizagem. Portanto, isto é natural. Obviamente, devemos aproveitar isso. Certamente, podemos fazer um ensino baseado em cumprimento de tarefas. Mas umas tarefas que eu depois vou para o terreno ver se, efetivamente, fazem todas sentido. Se não, eu venho e negocio com o meu professor para tentar encontrar outros caminhos que sejam mais interessantes e mais aplicados àquilo que são as minhas necessidades. Estamos a chegar, então, à aprendizagem baseada em ação. Fazendo isto, seremos, certamente, capazes de aproveitar que pessoas que estão sempre conectadas, e não podemos deixar de pensar que essa é a realidade de hoje, o que faz sentido é que, efetivamente, a aprendizagem seja feita cada vez mais alinhada com aquilo que são as suas realidades. E, então, as pessoas podem começar a, de alguma maneira, tomar controle, a ter o controle das suas vidas, porque é isso que temos que conseguir, cada vez mais, é criar pessoas que conseguem dominar as ferramentas que fazem com que a sua vida possa correr melhor. Quando lhes desaparecer algo de novo, não fiquem paradas e dizer o que é que eu faço agora. Bem, vou ter que me inscrever num curso, certamente, de um ano e meio. Não, se calhar. Também nós temos que pensar que modelos é que temos que ter. Se calhar, se for um curso de 20 horas, mas que é aquilo que eu preciso aqui, que depois, se quiser fazer mais 3 ou 4, ou 10, até fico com o mestrado, se calhar, pode-se fazer sentido. E agora, eu vou passar a palavra ao Fernanda Bacro, que, falando de recursos, vamos apresentar, então, um dos recursos que parte da Wikipedia, mas no sentido, obviamente, também de ajudar as pessoas a melhorar a sua interação com a Wikipedia. para o comentário, para o comentário, eu vou passar a minha ática, Obrigado.